Deus meu, amor meu, razão de tudo Deus renou carota um carota que eu Eu sinto feliz em todo dia E é pra tua luta não me der No seu ocorre da minha alegria Eu sinto Deus é minha vida, fica comigo, só em tua casa Fora em mim, deixa eu desistir, porque eu me sinto, pai Eu sinto do Senhor Eu sinto do Senhor Deus, Deus, meu amor, tudo, razão de tudo Deus, 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 Deus O farol, o farol é meu, preciso, como eu preciso Eu preciso desistir todo dia, que eu dentro a tua nunca vou me perder Meu Senhor, tu é da minha alegria, eu preciso Deus na minha vida, fica comigo, sou tua casa, ora em mim Deus eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor Deus na minha vida, fica comigo, sou tua casa, ora em mim Deus eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor Deus na minha vida, fica comigo, sou tua casa, ora em mim Deus eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor Deus na minha vida, fica comigo, sou tua casa, ora em mim Deus eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor Deus na minha vida, fica comigo, sou tua casa, ora em mim Deus eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor Legenda por Sônia Ruberti